Meus amigos, hoje eu estou aqui com ele, Galaxy A54 5G. E nesse vídeo aqui eu venho fazer o unboxing e contar pra vocês os motivos que me fizeram comprar esse carinha aqui. Mas antes então, pra quem não me conhece, eu me chamo Darlos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, sem enrolação, bora então aqui fazer o unboxing rapidão, olha só. Já tirei aqui o like da caixa, né? Aqui é unboxing fake, tá? Porque eu já tirei ele da caixa e já configurei. Então aqui vem essa caixinha, que vem aqui a chavezinha aqui pra tirar a gaveta de chip. E é claro, aqui dentro também vem aí no caso os manuais. Deixa eu tirar isso aqui. Tá aqui então o manualzinho, né? Na verdade é um guia rápido. E aqui então não vem mais nada, vamos deixar pra cá. Tá aqui o celular com algumas informações na tela, né? Então vamos lá, olha só, tá aqui o celular. Vamos então deixar aqui de lado. Aqui na caixa ainda vem aqui o cabo USB-C, né? Tipo C e o carregador de 15 watts, né? Então é uma decepção ver a Samsung aí com o celular tão top mandando um carregador de 15 watts, né? Poderia mandar menos de 25. Ele suporta 25 watts, tá? Até onde eu sei suporta. Mas só vem o de 15 watts na caixa. Triste, né? Mas tá bacana então, vamos ver o que vem mais na caixa. Nada, né? Não vem mais nada aqui, ó. Não vem mais nada. Ah, vem isso aqui, ó. O cabinho tava aqui, né? Aí eu botei foi aqui errado. Então tá aqui o celular. Olha, vamos tirar aqui o plástico. O plástico aqui, né? O plástico. Olha. Deixa eu tirar aqui com vocês. É só deixar ele cair aqui, olha. Agora, olha que boniteza. Essa cor verdinho aqui. Cara, tá bonito demais essa cor aqui, olha. Tá muito bonito mesmo. E esse design, né? Esse visual aqui do conjunto de câmera tá bonito demais, né? Tá muito claro aí, né? A luz aqui. Mas dá de ver, né, pessoal? Então já configurei ele. É um celular aí realmente incrível, tá? E eu vou falar agora os motivos que me fizeram comprar ele. Só que antes, pessoal, já vale adiantar que o link de compra tá aqui na descrição, tá? Eu comprei aí no Magazine Luiza e retirei na loja porque eu tava querendo receber ele mais rápido, né? Então fui retirando a cidade vizinha. Peguei ele aí praticamente quase no mesmo dia, né? Comprei no dia e recebi lá no outro dia, né? Retirei na loja no outro dia. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição da loja que tiver mais barato, tá? Vou deixar aí o link de todas as cores. Então é um smartphone sensacional, beleza? E é claro, se vocês não quiserem comprar agora, vou deixar também o link na descrição do nosso canal de ofertas. Lá eu estou acompanhando o preço do ARC 54 5G de perto. Sempre que o preço dele cai, a gente posta por lá, beleza? Então acompanha o nosso canal de ofertas no Telegram, link na descrição. E o primeiro motivo aqui que me fez comprar o Galaxy A54 5G é aí a proteção IP67. Galera, ele tem aí proteção IP67 que deixa ele sim resistente à água e à poeira, né? Então você pode até submergir ele que não vai dar problema. É claro que existe aquele risco de dar um BO, né? Mas é muito difícil de acontecer. Então eu mesmo já fiz esse teste lá no meu Instagram, tá? Eu lancei um vídeo lá, como vocês estão vendo aí. Postei um vídeo lá no Instagram testando então aí a água, né? No A54 5G até submergir ele por um pouco ali e não deu problema nenhum. Tá funcionando aqui tranquilamente, tá? Então essa aí foi a primeira característica que me fez comprar ele. E antes de falar do segundo motivo, né? Então vale lembrar que a meta de likes desse vídeo aqui é 2 mil likes. 2 mil likes ajuda a gente a bater essa meta aí. Embora então falar da segunda característica. Olha, o segundo motivo que fez eu comprar esse carinha aqui, né? Além de eu ter que produzir conteúdo pra vocês, é que ele filma em 4K, né? Então se eu abrir aqui o aplicativo de câmera, olha só. E no modo de vídeo, olha galera. E aqui na opção aqui de escolher a resolução, tá aqui em cima, olha. 4K, tá bom? Eu vi algumas pessoas falando que ele filmava em 4K 60, mas não. Ele só filma em 4K 30, tá? Ele só faz 60 FPS em Full HD, como vocês estão vendo aí, né? Ah, voltou aqui, olha. Olha só, né? Full HD 60, beleza? Outro motivo que fez eu comprar ele, pessoal, é que ele tem aqui estabilização ótica, né? Então ele vai aí ter essa possibilidade de você fazer um vídeo, né? Uma gravação de vídeo com estabilização melhor do que o normal, tá? Porque ele tem um modo de gravação de vídeo já com um pouco de estabilização. Mas você pode até habilitar essa mãozinha aqui em cima, tá? No modo de vídeo. Essa mãozinha que fica bem aqui, olha. Aí ele ativa ainda mais aí, no caso, a estabilização. Que é o super estável aqui da Samsung, tá? Então, vocês estão vendo um vídeo que eu fiz aí, caminhando e correndo. Então, ele tem aí uma boa estabilização e, é claro, além de uma qualidade muito boa. Outro motivo é a tela. Galera, estamos aqui falando de uma tela que é aí AMOLED, né? Então, uma tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. Galera, essa tela está bonita demais. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só. Deixa eu aqui no visor, suavidade do movimento e a gente tem aqui, então, 120 Hz de taxa de atualização, beleza? Então, é uma tela que está incrível mesmo, tá? Uma tela Full HD Plus, AMOLED, 120 Hz. Realmente, temos aqui uma tela boa demais. Então, para consumir conteúdo, navegar nas redes sociais, você não vai ter do que reclamar. E, é claro, para jogar, aqui temos uma telona, né? Para você jogar, ela vai te atender muito bem. Até porque, em jogos aí que você quer ter uma rapidez maior, tem aí o 120 Hz para te auxiliar, beleza? E se eu fosse falar de pontos positivos aqui, a gente ia passar o dia aqui várias horas comentando aqui de pontos positivos do A54. Mas, nesse vídeo aqui, eu consegui reunir esses motivos, né? E o último agora, em relação ao preço, tá? Então, para eu falar do preço, galera, é preciso falar, então, do processador, que é um processador muito bacana, que é o Exynos 1380, né? Tem aí 8 GB de RAM, 256 de armazenamento interno. Então, pelo preço que ele está custando, que é por volta de 1.700, 1.800, 1.900, né? Dependendo da versão. Então, realmente vale super a pena, tá? Eu falei que era a versão aqui de 256, mas essa aqui é a versão, né? Essa versão minha aqui é a versão, então, aí de 8 GB de RAM. E, no caso, não focou aqui, não, né? E 128 de armazenamento, tá? No caso, é 8 GB de RAM e 128, mas tem a versão com 8 GB de RAM e 256, tá? Então, vai variar o preço aí de 1.700 a 1.900. Então, na minha opinião, sim, está valendo a pena, porque ele é um aparelho que entrega umas características bem interessantes por esse preço que ele está custando, tá? E falo até que ele bate de frente com o S20 FE e S21 FE, né? É claro que ele perde algumas características, sim, mas estamos falando de um celular bem interessante, recente aí, né? Foi lançado recentemente e, cara, realmente recomendo, tá? Então, o link de compra na descrição, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu sei que tem muitas características positivas, outras negativas. Então, eu peço aí que vocês, qualquer coisa, comentem aqui nos comentários, porque eu vejo comentário de todo mundo e respondo praticamente todo mundo, beleza? Então, vou ficando por aqui. Esse foi os meus comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!